Tem alguma campanha que você participou, que você pode contar para a gente, sim, que foi uma estratégia legal que vocês usaram? Betina. Cara, a gente pode debater da Betina. Eu acho bem interessante a estratégia que a gente fez com a Betina, porque a Betina a gente teve que fazer um reposicionamento. Ela falava muito de finanças, ela queria virar a pessoa que ensinava as pessoas a vender no digital. Ponto. Só que a comunicação dela, a produção de conteúdo dela, era muito de texto. E funcionava, porque as pessoas que seguiam ela falavam, eu quero ser que nem a Betina. Como que eu vou fazer a Betina parecer inteligente? Ah, a Betina, eu lembrei. A Betina tem um milhão e quinhentos mil e... E tinha mesmo. Patrimônio líquido. Cara, a Betina é uma pessoa extremamente inteligente, cara. E, assim, é uma das melhores copywriters. Copywriter é aquela pessoa que escreve textos de venda da história do Brasil. Dito isso, cara, o que a gente teve que fazer? Eu tive que entender como que eu massifico a comunicação da Betina. Porque a Betina, ela falava muito difícil. pra esse público, entendeu? O conteúdo dela era muito longo. Então, o que eu fiz? Eu peguei o que eu tinha de backlog, o que já funcionava na internet, e o que ela falava. E aí, eu comecei a transformar os conteúdos que já funcionavam em algo que ela falava. Como assim? Todo mundo já vê aquele conteúdo de ancoragem. Por exemplo, aquele conteúdo específico de batata do McDonald's. O preço da grande, o preço da pequena, o preço da média. Como que eles fazem pra você comprar grande e não comprar pequena? Aí, eu fiquei pensando, poxa, a Betina nunca vai falar disso, e o público dela é o público que tem dinheiro. Deixa eu fazer uma pesquisa. Isso foi antes do chat de PT. Marcas de luxo. Qual o produto que as marcas de luxo mais vendem? E aí, eu descobri que a Gucci, a maior marca de luxo do mundo, o que elas mais vendiam era o produto mais barato. E aí, eu criei um conteúdo pra ela que, assim, explodiu na época, que era... Eu peguei essa questão do McDonald's e eu troquei McDonald's por Gucci. E eu falei, olha, o Gucci tem produtos extremamente caros... Exatamente. ...para vender os baratos. Porque você quer um sentimento de ser a Gucci. O nome dessa estratégia é ancoragem. E isso você tem que aplicar no seu negócio. Cria uma oferta que a pessoa não vai comprar pra mais barata a pessoa comprar de você. Ela quer se vincular àquela marca, né? Ela quer pertencer àquela marca. E aí, ela vê que, poxa, o outro tá muito caro, eu não consigo, mas esse daqui tá barato. É o mesmo conteúdo. Gente, eu vou dar o segredo pra vocês. O segredo pra produção de conteúdo é isso. Entende o que a pessoa fala, entende o que já funciona. E une as duas coisas. É. É isso. Cara, eu fui vítima disso. Eu sou vítima disso, na verdade. Por exemplo, eu tenho... Eu gosto muito de moto. Eu tinha uma XJ6. Vendi a XJ. Pra comprar uma moto mais barata. Porque bancar uma XJ não é pra coisa, né? E eu não aguentava. Comprei uma BMW. Sim. Só que eu comprei a primeira BMW, a GS310, a de entrada. Todo mundo chega pra mim, nossa, você tá bom nada, hein? Mal sabem eles que é a metade do preço da XJ6. Cara, isso é muito... Quando eu falo pra pessoa, o que quanto você tem? Tá uma BMW. Eu não tenho a GS310, tá uma BMW. Sim. Olha a força da marca, né? O pertencimento. E é um valor acessível, né? Cara, mas... Joga no time da BMW. Joga no time. Não, mas, cara, é exatamente isso. Eu tava falando ontem com o pessoal que as pessoas não entendem muito o que é marca. Marca, forma mais simples. O que é marca? Eu pego uma camisa branca. Ela sem logo, ela custa um real. Se eu boto a logo e eu consigo cobrar 150, eu tenho uma marca. Se não, não tem. Ou seja, a minha marca é o que faz aquilo parecer mais caro pras outras pessoas. Parecer, legal. Parecer. Não necessariamente é... Vamos ser sinceros. Uma camisa da Gucci é 500 vezes melhor do que a camisa da C&A. Mas as pessoas pagam 500 vezes mais caro, porque a Gucci simboliza alguma coisa. A pessoa tá rica, a pessoa conseguiu, a pessoa chegou lá. Ostentação também. É ostentação. Mas o que é ostentação? Ostentação é aparecer que eu tô num grupo maior. Eu sou melhor, que eu vim de baixo, agora eu cresci. É a mesma coisa. O... Aquele cara que usava lacoche? Esqueci o nome dele. O do Trap. Não, do Trap. Não, não é o Pose. É o outro, o MC Chef. O MD Chef. O MD Chef. O MD Chef, poxa. O MD Chef. Eu uso lacoche, cara. Pô, quer dizer, eu conquistei, eu cheguei lá. Rei lacoche, essa música foi tudo. Entendeu? Então, assim, tipo, as marcas simbolizam coisas importantes pra gente. A BMW simboliza pro outro que você... E foi bom pros dois esse marketing dele. Sim. Ele estourou com a música Rei Lacoche, a Lacoche patrocinou ele e ele simplesmente estourou, voou. Mas é porque a Lacoche, ela não é uma empresa de luxo. Ela é uma empresa ali mid-tier, no meio do caminho. Tipo, Tommy. Ou seja, é uma empresa ali que você vai cobrar de... Tommy é de bandido, você sabe. É, de 250 a 700 reais uma camisa. Se fosse com a Gucci, a Gucci nunca patrocinaria o MD Chef. Nunca. Porque pra ela, a Gucci não vem... Ela quer vender ideia pro povo. Mas ela não trabalha com o povão. Verdade. Porque o preço de entrada, uma camisa da Gucci, uma camisa, um cinto da Gucci é 3 mil reais. Ô? Entendeu? Então assim, se você for ver até rapper americano, só agora que tá tendo um movimento dos rappers americanos entrarem na moda. Apesar que eles sempre influenciaram a moda e as vendas. O estilo deles sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. Correntona, casaco... Ah, Adidas só é Adidas em streetwear por causa de... Street, streetwear. Rap. Porque os rappers americanos em 70 e 80 utilizavam Adidas. Eu quero dizer que no rapper americano tem que utilizar as vendas. Tênis branco. O Cris usou Adidas. Exatamente. O casaco dele, compra o casaco, a jaqueta de couro. Ele comprava a jaqueta de couro porque agora eu tenho dinheiro, pô. Entendeu? E comprou no verão, né, mano? E comprou no verão que era mais barato. Tô no Manás. Cara, então é isso. Ele tá com calor, tô no Manás. É verdade. E eu vejo essas empresas igual a Lacoste, Nike, Adidas patrocinando muito esses influenciadores, né? O Hariel tem um espaço separado na Lacoste pra ele. Cara, isso é interessante. Cara, será que é mais interessante quando você para pra pensar? Você falou de Nike, me lembrou de uma coisa. A Nike, ela... não quer que você compre a roupa dela. Olha. A Nike só tem uma missão. A missão da Nike é fazer você fazer atividade física. Ah, forte. Jogar futebol, correr, qualquer coisa. E aí, o que que eles fazem? Ao invés deles venderem Nike pra você, eles contratam um esportista que você se identifica. É verdade. Neymar. O Neymar, o Cristiano Ronaldo. Hoje é da Puma, né? E aí você vai lá e fala assim, poxa, eu quero ser que nem o Cristiano Ronaldo. Eu jogo futebol. Eu fui convencido de jogar futebol. Eu vou comprar. O Asteiro do Cristiano Ronaldo. É, exatamente. Do Cristiano Ronaldo porque eu quero ser o Cristiano Ronaldo. Não é porque eu quero usar Nike. Por isso que eles faziam uma linha e colocavam CR7 na chuteira. O Asteiro do Cristiano Ronaldo.